A Dança da Galinha A Dança da Galinha, a Dança Luísa e a Pé Galinha A Dança da Galinha, a Dança da Galinha A Dança da todo mundo Essa dança é fácil de aprender Mais aí, essa dança é fácil de aprender Chama! A Dança da Galinha, a Dança da Galinha A Dança da Luísa e a Pé Galinha A Dança da Galinha Segura, 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 mista, segura, mista Segura, vai ser o seguinte, é o seguinte, é o seguinte É o seguinte Tô com 50 reais aqui no bolso